Me dizer que uma professora no Rio Grande do Sul que está há 5 anos sem reajuste, há 4 anos com salário parcelado, é o vilão da história e vai ficar mais um ano e meio sem aumento de salário? Em defesa da educação, vote 50. Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Os animais têm fome, frio, sede e dor. Para prefeito, vote pelos animais, vote Maroni, vote 90. Começa agora o programa do candidato que mais cresce e que vence todos no segundo turno. Hoje é um dia importante, dia do professor. Valorizar professores é uma obrigação de todo homem público. Eu tenho orgulho de ter sido secretário da educação do Rio Grande do Sul. E quando fui prefeito de Porto Alegre, cuidei muito da educação. Fortunati implantou o turno integral com 5 refeições, construiu 44 escolas de educação infantil e zerou as filas de espera no ensino fundamental. Cuidar de Porto Alegre é valorizar os professores, cuidar da educação. Por isso, vamos continuar falando sobre educação? Entre por favor agora nas minhas redes. Estou ao vivo por lá. Na minha gestão, o vice-prefeito não será um coadjuvante. Ele vai se ocupar de uma das coisas mais importantes, a segurança. O meu vice é o delegado Diogo, um dos mais qualificados profissionais de segurança pública do Brasil. Eu sou o delegado Diogo. A gente sabe que o perigo está nas ruas, muitas vezes perto. Mas a tua segurança é a nossa prioridade. Participe da nossa live domingo, às 20 horas, na fanpage do Valter. Te aguardamos lá. Porto Alegre diferente, é 55 que é... Eu sou o Valter, e eu e tu, somos Porto Alegre. Vai ter Valter! Falam muito em educação, mas quase ninguém fala no aluno e na qualidade do ensino. O resultado do IDEB dos anos finais em Porto Alegre foi de 3,7. 3,7. Um dos piores resultados no ranking nacional entre todas as capitais. Deu de crise na educação. Para começar a virar esse jogo, nós vamos criar três escolas cívico-militares nas regiões mais populosas e carentes de Porto Alegre. Uma aqui na Restinga, e as outras no Mário Quintana e na Lomba do Pinheiro. Isso não é uma questão política ou ideológica. É uma questão de qualidade de ensino. É foco no aluno. Nós vamos investir na educação e fazer a maior mudança do futuro de Porto Alegre. Nossas crianças merecem uma educação para o século XXI. Deu de crise? Gustavo Paim, 11. Tu já pensou em ter teu próprio negócio? Não é fácil. A burocracia e a falta de informação podem acabar fazendo o teu sonho um pesadelo. Cerca de 80% das micro e pequenas empresas que abrem no Brasil fecham já no primeiro ano. Para mudar essa realidade, nosso programa de governo quer te ensinar a empreender. Para isso, vamos criar a Escola do Empreendedorismo. A Escola do Empreendedorismo virá para ser tua parceira em coisas simples e decisivas. Quer conhecer mais ideias e outras propostas? Acesse o site www.joandeli.com.br E vem comigo agora construir soluções para os problemas da nossa Porto Alegre. Agora é educação. Agora é Manuela. Manu! Eu não me conformo que a cidade de Leonel Vizola, que foi capital nacional da educação, esteja hoje no penúltimo lugar no ranking de qualidade do ensino entre as capitais. Que faltem 13 mil vagas em creches e educação infantil. E que a volta às aulas seja decidida pela Prefeitura sem ouvir familiares e professoras. Sou candidata a prefeita para enfrentar os problemas da educação. Pode compartilhar. Nos próximos 4 anos, a gente vai poder investir 60 milhões a mais em nossas escolas com o novo Fundeb. Isso vai ser fundamental para levar as crianças da Sina Leire e do Trabalho Infantil de volta às salas de aula. Com turnos inversos e mais escolas de tempo integral, vamos recuperar o ano letivo e melhorar a qualidade do ensino. E abrir 13 mil vagas em creches. Começando pelos bairros onde elas mais fazem falta. Agora, eu tenho uma pergunta. Quem é que quer estudar numa cidade que vai ter referência em educação? Eu! 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 Acredita. Tem como fazer. Vamos! 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 Vinheta Partido Verde. Medicina me ensinou a não me mentir, fazer um diagnóstico, buscar uma solução. Vote 43 em Porto Alegre. É hora do programa de quem está junto com Porto Alegre. É hora de Melo 15. Eu tenho uma pequena empresa que está passando por muitas dificuldades. E eu quero saber o que a prefeitura pode fazer para o meu negócio não quebrar. Olha, Leoni, quando a gente se coloca no lugar daqueles que perderam ou vão perder seus negócios, a gente sente na pele o que enfrentar essa crise sem nenhum apoio da prefeitura. Mas isso tem solução. O nosso plano de recuperação vai garantir que microempresários, microempreendedores individuais e profissionais autônomos tenham acesso ao crédito que precisam para manter os seus negócios. E isso é para já. Nos primeiros dias do nosso governo, vou encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para o maior programa de microcrédito que Porto Alegre já viu na sua história. Um programa fácil de participar, com juros baixos e o principal. Você não precisa de garantias. E como faz? É a prefeitura quem dá as garantias aos bancos para que você possa pegar seu empréstimo sem se preocupar. Está na hora de destravar a cidade. Quem empreende precisa ser incentivado e não perseguido. Porto Alegre tem solução. Tamo junto, Porto Alegre. Melo toca pra frente. Com Melo a gente tem solução. Neste dia do professor, meu muito obrigado a todos os professores que estão mudando a educação em Porto Alegre. Porto Alegre tem 5.600 professores municipais e a média salarial para 40 horas semanais é a maior do Brasil, com salário de 11 mil reais. Mesmo assim, o nosso IDEB é abaixo da média nacional. Mas isso já começou a mudar. Parece até mentira, mas é verdade. Antes de Marquesã, o tempo das refeições dos alunos era computado como hora-aula. E nas quintas-feiras, os alunos iam pra casa após o intervalo. E todo professor tinha direito a uma folga por semana. Agora, com Marquesã, refeição é refeição e aula é aula. A nova rotina escolar garantiu 30% a mais de tempo do professor com aluno em sala de aula. E todos os professores, 5 dias por semana. Quanto mais os professores ensinam, mais os alunos aprendem. Marquesã também mudou as eleições para os diretores de escola para qualificar a gestão escolar, tendo como principal compromisso os avanços de aprendizagem. Esta nova lei dos diretores também traz uma inovação. A permanência do cargo depende do grau de aprendizagem. Se o aluno não está aprendendo, o diretor também é responsável. Em 4 anos, Marquesã fez o que nenhum outro prefeito fez pela educação. Aumento histórico de 81% dos repasses para escolas. Turno integral estendido com atividades de aprendizagem. Prova Porto Alegre para avaliação da aprendizagem. Cinco novas escolas nos bairros Lamy, Rubemberta, Restinga, Belém Novo e Jardim Carvalho. Colocar o aluno no centro das decisões, fortalecer a participação dos pais na vida escolar. Dar ênfase ao papel da direção nas escolas e reconhecer a importância de ter o professor mais tempo na sala de aula. Educação é futuro. Em Porto Alegre, o futuro já começou. Eu sou Marquesã Sem educação não há desenvolvimento e crescimento. Por que não se dá a verdadeira atenção aos professores? Por que não investir naqueles capazes de melhorar o desempenho das nossas crianças e das futuras gerações? Nós somos servidores da construção da educação desse país e é por isso que a gente quer trabalhar. E é isso que eu encontro na fala de muitos dos meus colegas também. A gente acredita nisso. Foi isso que me fez ser servidora do município de Porto Alegre, escolher ser professora do município de Porto Alegre. A gente quer trabalhar pelo futuro da nossa cidade. Trabalho em uma instituição de ensino público há muitos anos. Eu conheço a realidade da educação. A Juliana e eu temos os mesmos ideais para uma educação de qualidade e inclusiva. Não existe uma educação de qualidade, um plano de carreira adequado, sem o aperfeiçoamento dos professores e sem as ferramentas adequadas ao ensino. É preciso valorizar o nosso time, ouvir a voz dos professores e professoras. Trago como herança a educação. A Juliana e Pequena A Juliana e Pequena E aí